A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 1 a 15 Era antes da festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim Estavam tomando a ceia O diabo já tinha posto no coração de Judas filho de Simão Iscariotes o propósito de entregar Jesus Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava levantou-se da mesa tirou o manto pegou uma toalha e amarrou-a na cintura derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os com a toalha com que estava singido Chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse Senhor Tu me lavas os pés Respondeu Jesus Agora não entendes o que estou fazendo Mais tarde compreenderás Disse-lhe Pedro Tu nunca me lavarás os pés Mas Jesus respondeu Se eu não te lavar Não terás parte comigo Simão Pedro disse Senhor Então lava não somente os meus pés Mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu Quem já se banhou Não precisa lavar senão os pés Porque já está todo limpo Também vós estáis limpos Mas não todos Jesus sabia quem o ia entregar Por isso disse Nem todos estáis limpos Depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo E disse aos discípulos Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor E dizeis bem Pois eu o sou Portanto se eu o mestre e senhor Os lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Dei-vos o exemplo para que façais A mesma coisa que eu fiz Quinta-feira santa Começa hoje ao cair da tarde O trido pascal Hoje nós celebramos a Páscoa da Ceia Amanhã a Páscoa da Cruz De sábado para o domingo A Páscoa da Ressurreição Hoje celebramos A instituição da Eucaristia A Missa da Ceia do Senhor Hoje celebramos o lava-pés como ouvimos agora Que é uma expressão do monumento novo de Jesus Nem sempre entendemos A nossa vocação para o serviço Vocação à doação de vida A saída de nós mesmos O Senhor que tinha dito antes Que o seu mandamento é que nos amemos Uns aos outros como ele nos amou O Senhor que disse Eu lavei os pés para que façais o mesmo E queremos pedir Nesta quinta-feira santa Que o Espírito Santo nos inspire De modo a que cada um de nós Descubra o seu modo De fazer o lava-pés Serviço Disponibilidade Abertura Para todas as outras pessoas É palavra de vida eterna Abertura